Amigos do Morente Global, eu quero chamar atenção para essa proposta, principalmente para os prefeitos, as prefeitas e também uma atenção especial dos vereadores e da comunidade em geral, para criar no estado de Mato Grosso do Sul, gerenciado pelas prefeituras, a Bolsa de Arrendamento. Nesse momento de dificuldade, onde todos os municípios passam por sérios problemas financeiros, geração de emprego, renda, oportunidade, é preciso buscar soluções de forma prática, aproveitando todo o potencial que os municípios têm e transformando problemas em solução. É por isso que eu trago para vocês a reflexão e a discussão da criação da Bolsa de Arrendamento. Como é que vai funcionar essa Bolsa de Arrendamento? Primeiramente, eu vou apresentar os cenários favoráveis que o estado de Mato Grosso do Sul tem para justificar a implantação da Bolsa de Arrendamento. Veja bem o cenário favorável. Área dedicada ao plantio de soja expande 44% em Mato Grosso do Sul. Produção agrícola cresce em Mato Grosso do Sul e chega ao valor recorde, R$ 19,2 bilhões. E aparece aqui Maracajú e Cidrolândia como os maiores produtores de soja do país. Aqui também ele registra que Mato Grosso do Sul teve uma expansão robusta em sua área de plantio de soja para a safra 2020-2021. Então, a área agrícola do estado de Mato Grosso do Sul está em total expansão. Outro cenário também que nós temos que levar em consideração é transformar problemas em solução. Aumenta a área de pastagem degradada em Mato Grosso do Sul. E, por outro lado, a conversão de áreas degradadas faz Mato Grosso do Sul dobrar a produção de grãos em apenas uma década. Agora, é um cenário preocupante, mas que pode ser revertido. Pastagens degradadas em Mato Grosso do Sul somam 14 milhões de hectares. O total da área do Mato Grosso do Sul são 28.2 milhões de hectares, a área de pastagem. E, desse total, 14 milhões têm algum estágio de degradação. Então, resumindo, nós temos a metade da área de pastagens do estado de Mato Grosso do Sul em processo de degradação de pastagens. E algumas situações muito mais sérias ainda, que já não produzem praticamente nada. A nossa proposta, ela já tem em alguns lugares do Brasil que está funcionando. Essa aqui é do Sindicato Rural de Presidente Prudente. E é simples o processo. Eles simplesmente otimizam o site do Sindicato Rural e disponibilizam a página, onde você tem aqui o cadastro de quem vai arrendar as terras, que tem terra disponível para arrendar, e aqui embaixo até o cadastro do arrendatário. Então, ele basicamente baseia em arrendatários e arrendadores. Quem é que tem terra disponível para arrendar? Ou pastagens degradadas, que você precisa reformar a pastagem, porque a sua produtividade está muito baixa. Você não consegue mais criar gado como você criava antigamente, por exemplo. E para recuperar as terras, o custo é muito alto. Então, essa parceria, ela é uma parceria inteligente, onde você aproxima arrendatários e arrendadores. O Beraba também tem uma parceria interessante, que ele diz aqui, que ela iniciou essa iniciativa em 1985 com o apoio da Prefeitura Municipal. E hoje ela tem demonstrado verdadeiro sucesso. Só que ela é privada. Ela não tem hoje o poder público como apoio. Agora, quais os benefícios dessa proposta que nós estamos apresentando? Como base da proposta, é organizar as demandas dos interessados. Onde as prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul serão as bases de contato entre os proprietários de terras disponíveis para arrendamento e as arrendatárias. Então, a base da proposta é muito simples. Eu tenho uma demanda de oferta e vou ofertar a minha demanda em busca da procura de quem precisa dessa demanda. Então, é basicamente essa proposta que a gente vai estar trabalhando. Qual seria a justificativa hoje da proposta? A justificativa viável. Realmente, a descapitalização do produtor nos últimos anos, ela vem aumentando. Isso é fato. E dificulta a manutenção das suas terras produtivas. Principalmente para os criadores de gado, que dependem de boas pastagens. E aos poucos, elas se degradam. Os proprietários das terras não têm recurso para a recuperação das pastagens. E claro, aliado à necessidade de fomentarmos a nossa economia, gerar renda, emprego e é preciso incrementar também a arrecadação dos municípios. E dessa maneira, minha gente, nós precisamos ser criativos, aproveitar o potencial que nós temos nos municípios, que é enorme. É preciso priorizar por onde começar. E como os municípios do Estado, basicamente, o agronegócio é o que mantém os municípios, então nós temos já uma base forte de iniciativa. Acredito que nós podemos otimizar essa base que já é o agronegócio. Quais os impactos com o incremento dessa proposta? Ele vai impactar positivamente na cadeia do agronegócio regional. Vai atrair novos investidores do agronegócio, diversificar nossa plataforma produtiva e, o mais importante, recuperar as terras improdutivas. E para isso, nós precisamos de buscar parcerias especializadas. No agronegócio, produtores que têm infraestrutura, que têm um bom equipamento, conhecem do assunto, têm assistência técnica especializada para aumentar a produtividade e baixar custo. Então, a Bolsa de Arrendamento vai funcionar como um catalisador e facilitador para unir produtores que necessitam das terras para produzir e gerar emprego e riquezas para o município e o estado. Vai aprimorar proprietários de terras que necessitam de parceiros para tornarem suas terras mais produtivas. E arrendatários com experiência em produção agrícola e infraestrutura adequada. Então, essa aqui seria a base também das nossas buscas de parceria especializada. Agora, na prática, como é que ela vai funcionar? Para viabilizar o processo, será criado um portal específico na internet, com ferramentas virtuais de fácil acesso e manuseio para os devidos cadastramentos das demandas de arrendamento e arrendatários. Divulgação em massa nas redes sociais, TV e matérias jornalísticas em geral. O principal gargalo para otimizar essa proposta é a carência de informação. Ela precisa ser otimizada, aproveitando todas as redes de relacionamento, a internet, que vai facilitar demasiadamente a socialização dessas informações e simplesmente, minha gente, aproximar o nosso produtor rural que tem disponibilidade de terras para arrendamento e procurar pessoas interessadas no arrendamento. Essas pessoas podem ser do próprio município que precisam expandir a sua produção ou também atrair novos investidores do Estado e, por que não, dos outros Estados também. Então, nós temos aqui ao lado São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, que tem proprietários rurais com pequenas propriedades que precisam expandir suas áreas. Tem equipamento, tem know-how, conhecimento. Então, é uma forma de unir útil agradável. Principalmente esses municípios que estão aí nas fronteiras desses Estados, é muito fácil porque a logística de transfer de deslocamento, ela vai ficar mais fácil, porque os produtores rurais estão, na verdade, aí do outro lado. Então, aqui está a proposta. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.